Fala com a gente, que eu sou a Nath. E essa é a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer uma análise da SM. Continuando aí com os nossos vídeos que a gente tem feito desde o final do ano passado, analisando os anos mais recentes da Big 3. A gente também vai trazer hype, então Big 4. A gente já fez a JYP, a gente fez semana passada da YG, a gente, como prometido, trouxemos pra vocês agora, nessa sexta-feira, o vídeo da SM Entertainment. Como que a SM tá de volta ao topo? Não, gente, a SM nunca flopa. A SM nunca sai do topo, mas é que atualmente a gente tá vendo agora o reinado da SM. Se é uma corridinha de Mario Kart, gente, cada hora um toma a dianteira. Dessa vez, quem tá na dianteira é a SM porque nós temos três músicas no top 10 do Melon. Hoje, não é que foi se lançada, hoje. E as músicas tão muito bem charteadas, os artistas da SM tão todos pegando posições altíssimas, tem muitos artistas charteando no top 100 do Melon. A gente tá vendo realmente um renascer digital da SM. O diferencial da SM Entertainment, gente, sempre foi o catálogo dela. A gente não tem nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. A gente tem milhares de artistas e todos sempre com vida pulsante, promovendo simultaneamente. Então, quando a gente vê um hit na SM por ano, é preocupante. Porque a gente tem sempre o quê? Muitos artistas da SM trabalhando simultaneamente. Agora, a gente tá vendo o que a SM sempre entregou. Simultaneamente, muitos artistas charteando, apresentando o catálogo extensivo da empresa. Vamos analisar por que que tá acontecendo isso? Por que que nos últimos três anos, quatro anos, tava um pouco mais morno? Por que que agora eles voltaram com tudo? A gente tem ex pra Rise, Stay On, Exo, todo mundo ali fazendo sucesso simultaneamente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. A gente tem que chegar em 300k, você pode hoje. Sim, gente, e você pode também nos ajudar a crescerem nas nossas redes sociais, acendendo os Instagram pessoais, Instagram do canal. Vai lá, nos segue pra você nos acompanhar mais profundamente, principalmente se você gosta de drama, lá é um lugar pra você. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Então, bora pro vídeo. Vamos abrir o vídeo, antes de mais nada, gente? Um leve disclaimer, de novo. Eu sei que é chato pra vocês que são aqui, seres pensantes. Amam o nosso canal, amam o nosso trabalho, amam a gente. Se inscreve no canal há muitos anos, acompanha umas lives, sabe como é que é o nosso jeitinho. Mas nunca é demais lembrar que esse vídeo não é sobre nenhum grupo específico da SM. A gente vai, obviamente, citar alguns grupos, citar a trajetória deles, mas não é um vídeo solo sobre o MCT, o Exxon, o Sol de Estudê, não é sobre isso o vídeo. É sobre a instituição SM, escolhas da empresa, trajetória da empresa, momentos da empresa. Então, assim, não leve nada pro pessoal, não fique achando que a gente tá falando mal de um grupo, bem de outro, porque não é esse o ponto do vídeo. Se você é bronca com isso, é problema seu, e a gente vai cortar esse barato de vocês aqui nos comentários, entendeu? Exato. Chega de não pensar, chega de cometer os mesmos erros, os seus mesmos pensamentos de 2019. Estamos em 2024, tá na hora de evoluir e começar a fazer sinapse, tá, gente? Beleza. Então, bora. A SM Entertainment é uma empresa de entretenimento sul-coreana fundada pelo Isuman em 95. A empresa atua como gravadora, agência de talento, agência de viagens, empresa de produção musical, gestão e produção de conceito. A SM, gente, foi a primeira empresa a trazer o K-pop como a gente conhece hoje em dia. Ela foi fundada em 95 e foi a primeira empresa a trazer o primeiro boy group nos modos que a gente conhece hoje em dia, o primeiro girl group nos modos que a gente conhece hoje em dia. E não só isso, elas foram a primeira empresa a expandir pro Japão, eles foram a primeira empresa a debutar membros estrangeiros e a primeira empresa a trabalhar com subunidades. Mas, muito mais do que isso, eles foram a empresa que construiu o K-pop como é hoje. Eles criaram o Sistema de Trainings, que é um sistema que é vigente há 30 anos no K-pop. Basicamente, eles pegaram ali os primeiros barulhos, indícios que o K-pop poderia vir ser uma coisa gigantesca. E em 96, implementaram um novo sistema vigente que tá aí até hoje, tem quase 30 anos, gente. Ou seja, é muito importante a gente lembrar do legado da SM. Porque a SM não tá aí só na cabeça do povo, porque, nossa, trouxe grupos. Não. A Jenny do Blackpink chegou a dizer, gente, que o que separa qualquer ato de K-pop de atos estrangeiros é o sistema de trainee. O que separa um grupo da Coreia do Sul de um artista regular aqui do Ocidente? Os anos que eles passam treinando e se dedicando pra eventualmente debutarem em um grupo. É uma coisa que leva, realmente, crianças e adolescentes aos seus limites. Mas, já que foi assim, que foi forjado mesmo, realmente, na pedra, no fogo, o que resulta no final disso, gente, são os melhores artistas do game atual da música, né? Porque, basicamente, eles treinam durante anos, desde a infância, até se tornarem ali um pouco mais velhos. canto, dança, rap, outros idiomas, media training. Muitas vezes, a empresa até fornece aulas pros meninos, já que as meninas vão estudar ali dentro, fazer aula ali dentro, tipo, homeschooling. É muita coisa, né? Tipo, além de housing e comida, né? Então, assim, as pessoas vivem em prol da empresa. E todo mês, gente, tem as avaliações mensais pra ver até que ponto as pessoas estão evoluindo. Se você tá evoluindo num PACE legal, você continua no programa de entrevista. Se você não tá evoluindo num PACE tão legal assim, você é cortado. E, no final, só o creme, ela creme, sobrevive. Você ganha a oportunidade de debutar no mais novo grupo, que será o próximo projeto da casa que você tá inserido. Que, sendo a ECM, é a Globo, né, gente? Exato. E a gente consegue ver que esse sistema é tão bem-sucedido, gente, que entra geração, sai geração. Chega empresa nova no mercado, eles trazem novidades, mas o sistema de trainees continua o mesmo. Nenhuma outra empresa conseguiu mudar o que a ECM fez lá em 95. Como a gente tá falando que a ECM é percursora, a gente precisa relembrar que os percursores, eles fazem um padrão, eles traçam um padrão. Quando esse padrão não é replicado, causa a falsa impressão de fracasso, de falha. A empresa falhou. E o padrão que foi naturalmente estabelecido pros artistas da ECM é que eles sempre hitam no seu primeiro comeback, na sua segunda música de trabalho, no seu segundo álbum. Sempre foi assim com a grande maioria dos grupos da empresa. Obviamente, tá, gente? Não se confundam, né? Que chega um chart, tipo assim, um powerpoint falando assim... Gente, tudo bom? Vocês estão debutando em agosto. Segundo álbum sai em setembro. Se não, Rita... Vamos dar desvento, não é assim que funciona, gente. É natural. Foi uma coisa que foi acontecendo organicamente dentro da empresa. E quando a gente vai analisar o histórico dos grupos, se repetiu em praticamente todos. Ou seja... A gente vai trazer aqui pra vocês, relembrar pra vocês, histórico da ECM. Nós temos o H&T, que hitou no primeiro comeback, que foi Candy. O SS, que chegaram a hitar logo de cara, mas no segundo álbum, elas realmente se tornaram as líderes da geração. A Boa hitou no primeiro comeback, que foi No. 1. Tivek Skill também hitou no primeiro comeback, com Rising Sun. O Girls' Generation também com o G. Axl também com o Grow. E o Red Velvet também com o Ice Cream Cake. E até os grupos, tá, gente? Que, tipo assim, não tem aquela coisa mais absurda em vendas. Todos têm absurdamente mais por CDC. Exato. Até porque tem mais aparato, tem mais bans. A pessoa que está esperando. Só que até os grupos que não necessariamente hitam ali no primeiro álbum, no segundo comeback, blá, 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 demoram no máximo três anos pra acontecer. E quando acontece, é tipo isso aqui, gente. O Super Junior debutou no finalzinho de 2005, e em 2009 já trouxe aí uma música que redefiniu não só a história do grupo, como a história do K-pop. Deu pra ele os apelidos que são os mais cobiçados de todo artista coreano. É quando você chega lá, você sabe porque você ganhou o apelido. Eles ganharam o apelido de Príncipes da Hallyu. Basicamente responsáveis pela primeira grande onda da Hallyu em meados da segunda geração ocidental. Ou seja, não é brinquedo não, gente. A gente tá falando da SM, a gente tá falando de peixes grandes. A gente tá falando de pessoas que demoram aí, no máximo, três anos. Pra se estabelecer, esmechar, viralizar. E é tipo assim, porque eles fazem isso muito antes, basicamente. Mas é no máximo três anos pra gente realmente ver aquele grupo como, tipo assim, tá aí um dos líderes dessa geração. Todos os grupos da SM já passaram por isso e todos foram bem-sucedidos. Porque a SM sabe o que ela tá fazendo. E tem apenas um grupo que foi na contramão disso. Pelo menos no time. Foi um grupo que demorou um pouco mais pra se encontrar no chart e se encontrar com o GP. E é o NCT. Que é um grupo que requeriu muita coragem da SM. Muita inovação, muito pensamento da SM. Pra debutar. Porque é um grupo que tem um conceito totalmente diferente do que a gente tá acostumada a ver no K-pop. O grupo, ele basicamente veio pra ser infinito. Pra ser um grupo que vai tá sempre aí acrescentando novos membros de diversas nacionalidades. Que vão cantar em diversas línguas. Que vão tá trabalhando com sistemas de subunidades. Então pode ter membros do mesmo grupo que nunca vão estar em cima do mesmo palco juntos. Por exemplo, o Johnny e o Jenna. Eles nunca chegaram a promover uma música juntos. Mas eles são do mesmo grupo. Eles têm o mesmo lightstick. O mesmo fandom. E tudo mais. Como é que se explica isso pra outras pessoas? Então realmente foi um projeto muito bem pensado. Que requeriu muita coragem da SM. E muito investimento também. É, porque é muito difícil você explicar. Tipo assim. Essas duas pessoas nunca vão participar de um single oficial juntos. A não ser, obviamente, aquelas celebrações do NCT. Quando eles fazem uma vez a cada dois anos. Todos os 23 num palco. Mas eles são do mesmo fandom, tá? E eles têm o mesmo lightstick. E eles estão tecnicamente da mesma marca. Mas você nunca vai ver eles no palco juntos. É muito difícil pra um fandom assimilar isso. É muito difícil pro GP assimilar isso. A gente tá falando do K-pop que existe desde 92, gente. É muito difícil. Tá, então quer dizer que agora em 2016. E aí, tipo assim, 25 anos depois a gente vai mudar tudo que a gente conhece como um grupo? Exato. Fala isso pra um fã de One Direction há 10 anos atrás. Tipo assim, tem uma outra coisa que também é One Direction. Mas eles só promovem na Austrália. Exato. Esses dois aqui nunca vão performar juntos. Mas eles são o mesmo grupo, tá? Você do fandom, de todos eles. Você tá entendendo que é um pouco complicado de você ir inserindo isso na cabeça das pessoas? E não só isso. O NCT tem um estilo musical muito específico. Eles trabalham com um pop mais futurista. Eles realmente trabalham com a nova tecnologia, né? A nova cultura da tecnologia, que é o nome do grupo, basicamente. E eles realmente sustentaram esse conceito de verdade até o fim. Foram entrando vários membros. Eles sustentam realmente o estilo musical do grupo. E até hoje a gente tá vendo o debut do NCT. É muito louco porque, tipo assim, todo mundo que era GP, o da Coreia falava, gente, isso não vai funcionar. Isso mantém claros favoritos aqui. Tem pessoas que a gente gosta mais. Tem subunidades que rendem mais pra gente, que fazem uma sonoridade que agrada mais. Para outras pessoas que criticavam muito o NCT como marca, como grupo, como conceito, como ideia. Pessoas que eram de outros fandoms da SM. Que falavam assim, por que que vocês estão batendo nessa tecla desse grupo que não viraliza? Que não segue esse molde estabelecido pelo SM. De segundo álbum, já tem um smash, já tem um virar... Musiquinha, dancinha, nananã, top de cinco no Mellon, over talk. E por que que vocês estão insistindo nisso? Não vai dar certo em detrimento de um outro grupo que tem fandom consolidado. Que acontece. Vocês estão fazendo os meninos acontecer, colocando eles no Super M com gente que já tem fandom consolidado. Era uma confusão. Quem tava aqui sabia, gente. A gente não tá fazendo isso pra trair gente, pra insistir. Apenas uma verdade. Eles tiveram que, enquanto grupo, ouvir muita groselha, ouvir muito desaforo pra casa. Gente, o Tae Young já escreveu cartas e cartas no Fem Cafés dele. Falando que, tipo assim, essa é a noite mais difícil da minha vida. Se esse show não der saudade, todos os meus managers disseram que é culpa minha. O fracasso do NCT é minha culpa, será mesmo? Tipo, um grupo de meninos que passaram por muita coisa apenas pra existir num conceito que eles nem idealizaram pra início de conversa. Não foi eles que quiseram vir com esse conceito diferente, peitar todo mundo. Só que, obviamente, é o grupo deles, é o grupo que eles debutaram. Eles têm muito paixão por esse projeto e eles queriam fazer acontecer. Só que é muito difícil quando você é constantemente bombardeado de todos os lados. Quando a galera fala que esse grupo nunca vai acontecer. Até que chega no futuro, gente. Depois de oito anos da galera acreditando. E não só a galera, tipo assim, os idealizadores do projeto por trás da SM. Mas também os meninos e também o Fendo que tava ali desde o primeiro dia. Hoje a gente consegue ver que eles já tiveram smash hits como o Candy. Eles já encheram todas as subunidades principais que não são rotativas dentro da Coreia. Já bucaram em shows lotados no Jumpshire Stadium, o Estádio Olímpico de Seul. Se tornando aí parte de um grupo super pequeno e seleto. De atos do K-pop que encheram o Estádio Olímpico de Seul. Que cabiam quase 100 mil pessoas. Então assim, os meninos conseguiram chegar lá. Mas demorou um tempo. Muito tempo. E se você for olhar agora, eles também estão tendo mais expressividade nos charts. Mas se vocês podem comparar com outros grupos da SM, geralmente, como fica ali. E falar, ah, ainda é pouco. Mas, gente, comparando. Um conceito totalmente novo. Arrojado, né? Com verdades rotativas. Com um conceito super arrojado. Sonoridade, que é totalmente diferente também. Eles chegaram lá, gente. Eles conseguiram. É muito difícil. Tipo, hoje você vê que as digitais do NCT podem não ser as melhores digitais do K-pop. Dentro da SM, pro perfil da SM. Mas são digitais muito fortes. Que constantemente estão ali. Constantemente. E não é um grupo que é muito diferente. É muito difícil. Tipo, não existe no mundo da música algo que se assemelhe ao NCT. Então eu acredito que eles fazerem isso com 5 anos. Vamos colocar aqui. A partir do 5º ano do NCT, eles realmente já estavam nesse lugar de mais conforto. O GP é um pouco mais suscetível a aceitar os meninos enquanto celebridades, lista A e tal. Eu acho, tipo, muito bem sucedido. Porque aqui no Ocidente, eu não acho que levaria só 5 anos pra um grupo desse molde. Realmente aconteceu na área de nunca acontecer. Exatamente. Então, é bem difícil. O que vocês acham? Eu já quero a opinião de vocês aqui sobre o fenômeno do NCT. E por causa disso, gente, a gente tá agora no cenário, pra finalizar o vídeo, atual da casa. Tipo assim, o que foi o problema que a gente demorou a ver? As expressividades que a gente tá vendo da SM no chart atualmente nesses últimos 4 anos. Sim, porque o que a gente tá acostumada a ver da SM são diversos grupos charteando muito bem nas paradas sul-coreanas. Nos últimos anos, a gente tem visto, sim, a SM sempre tá lá, gente. Mas é sempre, tipo assim, uma música, um artista, um grupo. E não da forma como a gente tá vendo atualmente. Que são, assim, 3, 4 atos da SM irritando muito, né? Charteando muito bem. E simultaneamente. Porque é isso que difere a SM das outras empresas até mesmo. A Big 3, o tamanho e a expressividade do seu catálogo. A de OIP, gente, agora tá com 5 gol-grupos ativos. Nenhum boy-grup só. Eles não conseguiriam fazer o mesmo pelos boy-grupos. Já que ele optou dessa vez por focar num mercado mais extenso, num catálogo mais extenso pra meninas. A UID nem grupo tem, gente. Pô, dotadinha. Estão aí podendo pra conseguir fazer o Baby Monster. Porque eles não têm capacidade nem interna de casa pra fazer isso. Eles não tinham estrutura pra fazer isso. Pra acomodar 7 atos de uma vez. Debuta um grupo e tem extinção do grupo antigo. É basicamente isso que acontece. A agenda de destruição é o que mais rola na UID. Eles precisam acabar com o grupo antigo pra eles conseguirem trazer essa estátua pra trabalhar com o grupo novo. E não é como se a agenda de destruição não acontecesse na SM. A agenda de destruição existe dentro da SM também. Eles já tentaram isso com o Exo. Eles já tentaram isso com o FX. Já tentaram isso com o Red Velvet. Como a gente tem uma empresa com uma expressividade maior de catálogo, geralmente não é bem sucedido, entendeu? Exatamente. Os fandoms conseguem sustentar o grupo pra além da agenda de destruição da empresa. Exato. E a gente viu nesses últimos anos, né, esse cenário de ver pouco com a SM ali no topo dos charts. Mas se a gente for olhar o cenário da SM, o que eles estavam vivendo nesses últimos anos, a gente teve aí seis anos de espera pra SM debutar um outro girl group, né. O Red Velvet debutou em 2014 e o Expo veio apenas em 2020. No final de 2020. No final. Foram quase sete anos de espera. Então a gente teve um gap entre gerações que a gente nunca tinha visto na SM. Tipo assim, o Grand Generation debutou em 2007, a UFX em 2009. Aí tipo, cinco anos depois a gente teve já o Red Velvet. E aí só quase sete anos depois que a gente teve o Expo. Por quê? A gente ficou muito tempo sem apresentar pras pessoas um novo grupo feminino na empresa. E com foco total no NCT. Porque tipo assim, a gente é uma empreitada muito grande. Você tá treinando ali 23 treinis. Vão ter subunidades japonesas, vão ter subunidades chinesas, vão ter subunidades da Coreia. Eles vão cantar em mandarim, eles vão cantar em chineses, vão cantar em ingleses, vão cantar em talandeses. Sei lá, de muita coisa que tem pra um grupo como esse dar certo. Já que a gente tem a vida de 20 pessoas ali, treinis enquanto artistas, enquanto projetos solo. É muito complicado. Então o foco no grupo NCT foi muito extenso também. Tanto que essa era a reclamação. Porra, esses meninos não cansa não. Esse cara era aí, não cansa se tentar fazer esse negócio acontecer. Esse barro não vai acontecer. Os caras tem sete anos de encarregida, parece um... Porque assim, como sempre estavam debutando coisa nova, conceitos novos. Misturando os meninos ali no Yu, que é a subunidade rotativa do grupo. Dava esse frescor pro grupo, apesar do NCT, tipo assim, já de ser um grupo. Gente, eles debutaram só três anos depois do BTS. Sim, eles debutaram só, tipo assim, um ano depois do Seven Jean. Eles já tinham oito anos de carreira. Só que eles registram como um grupo muito mais novo. Porque eu acho que essa coisa da rotatividade traz o frescor pro NCT. Só que eu acredito que muito da demora pra outras coisas acontecerem se deu. Esse enfoque maior que o NCT precisava por ser um projeto mais arrojado. Que era carente desse cuidado. Por não ser um produto que se vende automaticamente sozinho. Por nunca ter tido outra coisa parecida no mercado. Então a gente demorou o quê? O Rise vem em 2023. A gente demorou de 2016 a 2023 outros sete anos pra ver outro produto masculino fora do guarda-chuva, NCT. E os outros grupos da SM, gente? Mas os outros grupos da SM sempre teve milhares de grupos, né? Não foram só os grupos dessas gerações. Mas, gente, a gente tem que lembrar que à medida que o grupo vai envelhecendo e se tornando um grupo sênior, eles vão automaticamente fazendo menos projetos juntos com o grupo. Menos comeback, focando mais em carreiras solos, às vezes na atuação, MCs de programas de variedade. São coisas que realmente acontecem no K-pop como um todo. E a gente viu isso acontecendo com o Girls' Generation. A gente viu isso acontecendo com o Super Junior, com todos os grupos da empresa. E levando em consideração os grupos masculinos da empresa, tá? Colou o exército. A gente viu o Shiny até pouquíssimo tempo atrás no exército. O EXO ainda está nesse processo de exército. O NCT já começa aí agora. Então, realmente, a gente não tinha muitos grupos ativos da empresa todos os anos, igual a gente tinha em 2015, por causa disso. Tinha muitas coisas acontecendo, grupos no exército. A gente teve, por exemplo, casos como o do Red Velvet, que não tem que ir pro exército. Mas elas passaram por dois grandes problemas na carreira delas. A gente teve o escândalo da Irene com a estilista. E a gente teve o acidente da Wendy, que ela quebrou diversos ossos do corpo. E ela teve que ficar, tipo assim, um ano afastada pra poder conseguir voltar com o grupo. E agora a gente tá vendo até a Joy também, que tá passando por problemas de saúde. E o grupo também tá dando que tá uma pauzinha ali. É uma freada, tipo... É uma freada, tipo... Assim, 2018 era ano... Nossa, era comeback pro nível do nosso tolo toda hora. Aí agora a gente tá vendo uma coisa mais espaçada. Será que é o fim? Não, não é o fim. É que as coisas acontecem. As pessoas vão envelhecendo. As necessidades mudam. Intercorrências acontecem. Uma pessoa lesiona. Uma pessoa tem que ser afastada, por causa que a gente sabe como é que é a Ásia. Então, tem várias coisas que também impediram os grupos da SM de ficarem tão ativos quanto antes. Percebe? Então, o que aconteceu, na verdade, gente, não é que a SM tá fazendo música ruim, ou que os artistas estavam flopando. Os artistas realmente não estavam trabalhando tanto quanto antes. 2018 foi o último ano que a gente viu, assim, os grupos muito simultaneamente, toda hora trabalhando. Era até exaustivo. A gente ficava... Gente, a SM não tá sabendo que, tipo assim, colocar um comeback segundo, um comeback na terça, um comeback na quarta, não vai funcionar. Dá um tempo! Tipo assim, artista da SM barrando artista da SM. Calma! Calma, mas é isso, gente. A gente teve aí cinco anos de um hiato, tipo assim, gradual, natural, e que acontece mesmo. Só que como eram muitos artistas simultaneamente, a SM foi o diferencial da SM, a gente acabou sentindo. E pensando que isso trouxe um flop, que na verdade nunca trouxe. Aí a gente tem agora os grupos novos. Como a SM também, os antigos tão voltando, já tem Fender o suficiente pra sustentar o SHINee aí em todas as premiações de final de ano. As meninas do Guns Nunes fizeram um comeback especial de 15 anos, que irritou pra caramba. A carreira do solo da Tenon tá em franco crescimento. As meninas ficam toda hora comentando na internet, tipo, os fóruns escolhendo qual que é a melhor música. Da Tenon nos últimos três anos. É Weekend, é a N.V.U., é agora 2X, porque todas tão irritando muito. Inclusive, a Tenon tá irritando até a OST de novo, trazendo a velha glória da Tenon em charts coreanos com a sua bela voz e em músicas de novela. Então, é muito legal a gente ver tudo isso acontecendo. E aí a gente consegue chegar no momento atual que a gente tá falando de Rise, a gente tá falando de ESPA. Gente, Rise seguiu aí o esquema bem SM mesmo, né? Irritando logo na sua segunda música. E depois ela tá fazendo um pouquinho smash hit aí na sua quarta música de trabalho com o Love on the Night. Inclusive, eu arrisco a dizer que esse é o maior smash hit de um boy group. Em muito tempo, gente. A Coreia está voltando a abraçar os boy groups. E de boy group rookie, eu vou além. Pra um boy group rookie hitar no seu primeiro ano de trabalho, a gente não viu isso desde EXO. Com Girl. Exato. Eles tão repetindo o feito que não tinha sido feito desde 2012, basicamente. Falando em EXO, a gente tá vendo o renascimento do EXO. Toda aquela confusão que a gente teve ano passado com os meninos do EXO processando a empresa. E a SM tendo que colocar o rabinho entre as pernas. E mesmo com esse processo acontecendo, eles terem que engolir os meninos dentro do grupo mesmo. Porque a situação da empresa na SM, internamente mesmo falando, não era das boas. A gente tava vendo toda a briga do Isuman com seus sobrinhos por ação, que envolveu até a Hybe. Então assim, a SM teve que colocar ali o rabinho entre as pernas pra me deixar os meninos no grupo. Coisa que a gente nunca viu acontecendo na história. Até que a gente tá vivendo um drama, né amiga? A gente tá vivendo um drama. Olha isso, o Isuman, que é o idealizador do K-pop, estava brigando com todos os seus sobrinhos por ações de um grande conglomerado. Isso é penthouse. Isso é um drama. Isso é um drama. Real, um drama de vivência, de família. A gente tá vendo um grande conglomerado de família realmente ruim por dentro. Só que com isso a gente teve comeback do EXO, a gente teve um tanto de coisa. Mas o EXO tá voltando aí. Nem foi só pelo seu comeback, gente. Uma música de 10 anos atrás reviveu. De Natal. De Natal. Reviveu no ano passado. Se tornou a música mais ouvida de janeiro pra um boy group. Você tá entendendo? Tipo assim, as músicas boas, gente, não tem validade. Uma música boa sempre vai vencer. Ela sempre vai passar na frente de qualquer erro ou acerto. Tá entendendo? É nessa tecla que a gente sempre bate do porquê que a quarta geração teve alguns problemas. É porque música boa vai passar na frente, às vezes, de talento bruto. Vai passar na frente de fama. Vai passar na frente de tudo. E é por isso que a gente consegue ver os grupos 10 anos voltando pro topo. No final das contas, a música boa volta. E a gente vê, tipo assim, o EXO também, gente. Não teve o debut que ninguém esperava pra um grupo 10 anos. Todo mundo esperando que elas fossem arrasar no chart. Elas só arrasaram realmente com o Next Level. Mas, na minha opinião, é o maior viral da quarta geração. Tipo, se você quiser entender o que é um viral de verdade. Não é aquele que só necessariamente ganha um potencial kill. É aquele que muda a história do país naquele momento. Todas as crianças, adultos, senhoras, estão dançando. A mesma dança. Em todo lugar. Entendeu? Todo mundo tá falando que aquela música é a música que define o cenário da música pop no país naquele momento. Tem esse lepo-lepo no Brasil. Pense em músicas de carnaval. É isso, sabe? Tipo, a gente tá vendo um grupo que, de novo, tá aí. Mostrando que o reinado das meninas não atrapalha elas. Não atrapalha o legado que elas vão deixar no K-pop também. A gente tem 4, 5 ou 6 grupos tão grandes quanto o Expa. Mas o Expa tá aí com a música mais ou menos. Essa dizia dos chatos pra mulher atualmente. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a SM tá no topo de novo. Mostra que, na verdade, ela nunca esteve fora do topo. Agora a gente só tá acertando os botões, eu acho. A SM nunca flopou, de fato, gente. Não é que a SM saiu do flop. É que com o curso natural da vida e com escolhas da empresa. Acabou que menos grupos estavam promovendo ativamente no K-pop. E agora, quando a gente tá tendo debuts novos e comebacks e muitas coisas solistas. A gente tá vendo, de novo, a glória da SM crescendo. Mas não é porque foi embora. Porque antes não tinha muitas promoções realmente acontecendo, de fato. E é por isso que, tipo assim, gente. A galera, quando tava rolando lá o drama disso, mas seus sobrinhos. Tavam os idols da SM jogando indireta, falando que a SM tava um calo. Quem saiu por último a pagar a luz, não sei o quê. Mas, no final das contas, gente. A empresa da Big 3, que tem 3, 4 vezes a idols renovando o contrato na história, é só a SM, tá? Porque é aquela coisa, todo mundo reclama da Globolist, mas ninguém quer pegar a Sarana Record. Todo mundo quer ficar na Globo. Exatamente. Obviamente que a gente sabe que muitos idols já se desligaram da SM, às vezes, de formas horríveis. Mas 80% do catálogo da SM já está aí no quarto contrato renovado com a SM. A gente não vê isso em uma outra empresa. Não tem isso na JOIP, não tem isso na UID. A gente pode ver isso pra Raib, mas a Raib é uma empresa nova. Tem que ver no futuro. Tem que ver no futuro. São coisas e mais coisas. Tá entendendo? Agora é um grupo, tipo, o Chani que tá no terceiro contrato. Que isso, gente? Todos renovaram, isso não existe, isso é sem precedentes. Na música! Que pessoa renova o contrato com o gravador 3 vezes na música também, gente? Não tem isso. Então é isso, gente. A SM no final das contas é aquela coisa, né? Todo mundo quer ir pra lá e é uma honraria e trabalhar lá dentro é bom. Eu acho que o slogan da SM no final é mais ajuda do que atrapalha. Os males o menor. É isso. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham dessa nossa análise. Eu sei que a gente é assistente sociais e é isso. Um beijo. Tchau!